Oito horas, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, nesta quarta-feira 27 de setembro de 2023 e alguns dos destaques de hoje. Hoje é a última sessão presidida pela ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Ela deixa o cargo amanhã e na sequência se aposenta e aí abre-se essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas bem hoje, na última sessão que será presidida por ela, o Supremo vai tomar uma decisão importante em cima de uma decisão que já foi tomada pelo próprio Supremo Tribunal Federal na semana passada, relativa ao marco temporal das terras indígenas. Recapitulando só um pouquinho, o que decidiu o Supremo? Que terras que em algum momento foram ocupadas por comunidades indígenas em todo o Brasil e que em 1988, data da Constituição, não eram ocupadas por comunidades indígenas, podem ser reivindicadas por essas comunidades, desde que essas comunidades apresentem laudos antropológicos, indicando que em algum momento já estiveram naquele local. E isso, é claro, abre uma insegurança jurídica enorme nas áreas rurais do Brasil, principalmente, mas também em algumas áreas urbanas. Porque, se a gente pensar como era a configuração do país, que nem era país daquela época, quando os europeus, os portugueses, por aqui chegaram, em 1500, é claro que todo o território, de alguma forma, teve algum tipo de ocupação indígena. E a partir de agora, processos que já estão na Justiça e que aguardavam esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, devem seguir em frente com o ganho de causa às comunidades indígenas. Agricultores que também ocupam essas terras, muitos deles há décadas, alguns há mais de séculos, na mesma família, vão ter que deixar essas terras e ceder essas terras para comunidades indígenas. É uma questão muito, muito delicada. Mas essa foi a decisão geral que o Supremo Tribunal tomou, no entendimento que, para muitos, vai contra a própria Constituição Federal, que colocava o marco temporal de 88 como a data para que houvesse ali algum tipo de regulação para essa disputa. Bem, o que o Supremo vai definir hoje? E é uma definição tão importante quanto a tomada em relação ao marco temporal. Como isso vai se dar? Olha aí, é o Supremo legislando de verdade agora. São algumas decisões que vão ter que ser tomadas hoje pelos ministros. Por exemplo, aquele proprietário de terra que tiver que sair da sua terra para passá-la para uma comunidade indígena, será indenizado de que forma? Pela terra ou apenas pelas benfeitorias? Porque se o Supremo considerou que essa terra é uma terra, na verdade, das comunidades indígenas, como é que fica essa decisão? O poder público também vai ser responsabilizado? Sim, porque são pessoas que estão há muito tempo nessas propriedades e que têm registro, têm escritura, têm documentos concedidos pelo poder público, dando a elas a posse dessas terras. Não são terras que foram griladas, são terras que estão regularizadas. Como é que isso vai acontecer? Se o poder público falou que sim, você tem direito e agora não tem mais. Uma outra questão, e essa aqui é bem importante, a indenização para os proprietários dessas terras. Será o ponto de partida para o processo de desapropriação? Ou isso será pago depois, a perder de vista? Como tantas vezes acontece no Estado brasileiro. E há aqui uma última questão também complicadíssima. Povos indígenas serão compensados com outra área? Quando a área reivindicada não for mais reapropriável? Por exemplo, uma área com ocupação urbana, como é que vai se fazer isso? É uma confusão na qual o Supremo Tribunal Federal está colocando a produção agrícola brasileira desde a decisão da semana passada. E essas decisões devem ser tomadas hoje pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Paralelamente a isso, na CCJ do Senado, vamos ver se hoje há a votação daquele projeto que reestabelece o marco temporal em 1988 como corte ali para terras que são ou não demarcadas para comunidades indígenas, lembrando que essas comunidades hoje já ocupam de forma estrita, ou seja, sem nenhum tipo de possibilidade de contestação, 14% do território desse continente chamado Brasil. Oito horas, cinco minutos e agora é direto.